Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E a qualidade das informações na internet por vezes é duvidosa Então o que a gente quer nesse curso? A gente quer falar sobre todos os principais transtornos psiquiátricos Como eles funcionam, quais são as causas, quais são os tratamentos medicamentosos e não medicamentosos E com isso trazer informação importante para o paciente, para os familiares que estão sofrendo junto com os pacientes E para os profissionais da área de saúde que não estão tão habituados com o quadro Enquanto a gente vai fazendo esse curso, eu queria mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona esse portal da Udemy Vocês vão se clicar para cadastrar onde vocês estão vendo aqui no vídeo E vão colocar suas informações e acessar o portal A partir desse momento, não só este curso de psiquiatria, mas todos os outros vão estar disponíveis para vocês Eu mesmo já fiz diversos cursos fora da área de medicina e eu considero que conhecimento nunca é demais E qual é a melhor forma de aprender, ao meu ver? É ensinando E ensinando a gente aprende Então compartilhem a informação Aprendam e compartilhem Ensinem aos outros Nesse curso, a gente vai semanalmente acrescentando conteúdos importantes E a gente não quer que fiquem dúvidas para vocês Enquanto a gente vai falando, os slides vão aparecendo ao lado da aula Então não precisa ter problema Vocês podem avançar, retroceder, pular a aula se acharem que não é interessante Até completar aquilo que vocês consideram a nata, o melhor do nosso curso Enquanto vocês vão fazendo, eu queria informações Se vocês tiverem dúvidas, mandem informações, mandem dúvidas, mandem e-mails Existe um botão que vocês estão vendo aqui também durante o vídeo Que vocês podem clicar em enviar sugestões, críticas e perguntas E a ideia é a gente responder sempre dentro daquela própria semana Enquanto a gente está fazendo o curso, é importante lembrar Que alguns outros países de língua portuguesa Que também têm acesso ao curso As condutas médicas, por vezes, são com algumas coisas diferentes Isso não é necessariamente ruim A ideia do curso também não é substituir nenhuma consulta médica Ou dar nenhum diagnóstico A ideia é informativa Ou seja, informar e o paciente poder levar isso para o próprio tratamento Que ele está fazendo na sua cidade ou região É importante que a gente saiba que cada semana Com os tópicos novos Novas informações vão sendo atualizadas, acrescentadas E a ideia é que a gente consiga abranger Toda a área da psiquiatria clínica Que a gente conhece hoje em dia Qualquer dúvida que vocês tiverem Em qualquer momento, não hesitem em perguntar Toda semana a gente vai se ver aqui com novas aulas Em todos os momentos E vocês podem acessar no celular No Android, no iPhone, no Windows Phone Ou no computador Qualquer uma das formas vai ser interessante da mesma maneira Eu agradeço a atenção de vocês E desejo que vocês tenham um ótimo vídeo Obrigado 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 Obrigado